Atenção! Opa! Caiu no pulo de partida, joque da berinjela. Vai tomando a ponta, prova máxima, levando um corpo inteiro para Hull, correndo em segundo, Númen lá por fora, correndo em terceiro, Bilab Lu, correndo em quarto, virtual action em quinto, na sexta colocação, chatinta, vão para o final da reta oposta e prova máxima é ponteira, tem um corpo inteiro para Númen, correndo em segundo, Hull aberta, correndo em terceiro, na quarta colocação, Bilab Lu e quinto virtual action, entram pela varante, prova máxima é ponteira, um corpo de luz vantagem para Númen, passando para segundo, Hull balançado em terceiro, Bilab Lu mais próximo em quarto, virtual action, correndo em quinto, chatinta em sexto, os irmãos cruzaram a seta dos quinhentos, finais de prova máxima é ponteira, tem um corpo escasso para Númen, correndo em segundo, Hull em terceiro, Bilab Lu em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, prova máxima é ponteira, meio corpo, um corpo inteiro para Númen, se atirando para dentro, mais próximo em segundo e avança por fora, 300 do vencedor, por dentro, prova máxima, Númen por fora, abrigo, cabeça a cabeça pela primeira, Númen por fora, vai dominando, vai livrando cabeça, pescoço de vantagem para a prova máxima, correndo em segunda, 200 do vencedor, na ponta Númen, tem cabeça e pescoço de vantagem para a prova máxima, tentando voltar por dentro, Númen tem cabeça, a prova máxima tenta voltar, Númen tira agora, meio corpo, um corpo inteiro, prova máxima em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Númen, segundo para a prova máxima, depois Bilab Lu, Hull, virtual action e chatinta, o resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.